Namastê, mais uma segunda-feira aqui na Upu Yoga e claro mesmo sendo a última semana do ano de 2021 nós não podemos ficar sem o nosso momento Paulo. E na aula de hoje eu tenho uma proposta bem especial por ser a última aula do ano. A minha proposta nós vamos fazer uma aula focada na abertura da caixa toráxica ou na abertura do coração. Sejam todos muito bem-vindos, fica aqui comigo nessa aula que vai ter uma duração de mais ou menos 30 a 40 minutos. E a aula também fica salva, então você pode assistir caso você não possa praticar agora ou enviar para alguém essa aula para você lembrar de fazer ela depois ou convidar alguém a praticar com você mais tarde. Essa aula fica salva aqui no perfil da Upu Yoga e mais tarde lá no meu canal do YouTube também. E se você já quiser ter mais informações sobre power yoga, yoga acessível para mulheres, curso de yoga para iniciantes, yoga online de forma acessível, inclusiva, já me segue em arroba yoga com carolina underline que lá eu sempre coloco informações e as vagas para o yoga lunares. O grupo de yoga para mulheres estão abertas até a semana que vem para você já vem praticar com a gente 2022. Então, para a aula de hoje, esse foco de abrir o coração, ele não acontece só fisicamente, mas também de nós estarmos abertos. Abertos a tudo que vai acontecer ainda, todas as oportunidades, abertas a todas as sensações, as vivências, tudo que nós vamos sentir e experimentar no ano que vai iniciar na próxima semana. Essa semana é uma semana de lua minguante, então a gente quer começar esse processo de desapegar, abrir o coração, deixar fluir, para começar a entender quais são as nossas verdadeiras intenções para lá no início do ano a gente colocar as nossas intenções de forma mais clara e objetivas junto com a lua nova. Durante a nossa aula de Power Yoga, eu vou deixar os comentários desativados, mas ao final, se você tiver qualquer pergunta, crítica, sugestão, se quiser só me mandar uma mensagem, é só enviar uma mensagem para mim no meu Instagram ou deixar um comentário nessa aula que fica aqui salva no perfil da Rupu. E lá nas séries aqui da Rupu Yoga, tem uma série só com as aulas de Power Yoga, vai lá e faz as aulas. Tem muita aula, tem aula mais para flexibilidade, aula para força, aula com treino de invertidas, todas as aulas são bem dinâmicas, tá bom? Vamos lá? A aula de Power Yoga hoje é a nossa última aula do ano. Encontra o seu espaço, se tiver com o seu tapetinho já posicionado, né? Ou se quiser sentar sobre uma almofada, como eu estou agora, é sempre aconselhável para você ter a sua postura sentada de maneira mais confortável. E aqui, ao encontrar, retornamos. Espero que agora a conexão nos agir. A gente estava só alongando e soltando os ombros, tá? Vamos lá mais uma vez? Inspirando, leva os ombros para cima, soltando o ar os ombros para trás e para baixo. Inspira os ombros para cima, solta o ar para trás e para baixo. Mais uma vez, inspira e exala. Na próxima inspiração, leva os braços para as laterais, as mãos se encontram acima da cabeça. Olha para os seus polegares e inspira profundo. Exalando, traz as palmas, as mãos em frente ao seu coração. Aqui eu te convido a fechar os olhos por um instante. E com os olhos fechados, vai observando o alinhamento das vértebras da coluna. Desde a base, onde você está sentado, até o topo da sua cabeça. Sente o calor de uma palma da mão na outra. Inspira grande pelas narinas, abre a boca e solta o ar de uma vez. Agora os seus lábios se tocam e o ar entra e sai apenas pelas suas narinas. Aos poucos, você vai encontrando a sua respiração iog, respiração completa. Observando o ar entrando de baixo para cima. A respiração acontece desde o abdômen até o peito. E a exalação do peito até esvaziar o abdômen. Eu te convido hoje a encontrar alguma coisa que você se sente grata ou grato. Algo que aconteceu ao longo do seu ano pode ser mais de uma coisa. Mas traz no seu coração a gratidão. Gratidão pelos acontecimentos bons e os acontecimentos ruins. Pois ambos trouxeram algum aprendizado. Ambos te tornaram mais fortes e ambos foram necessários para que você estivesse aqui hoje. Encontra no seu coração aquilo pelo qual você é grata ou grato no dia de hoje. Com esse sentimento de gratidão tomando conta do seu coração. Nós vamos repetir juntos três vezes o mantra O. O... 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 Oh. Oh. Respira, exala profundo. Vem abrindo os olhos devagar, entrelaça os dedos das mãos, leva as palmas das mãos lá para cima e inspira. Abre bem o peito, relaxa os ombros, leva os braços para trás até os dedos desentrelaçarem e deixa as mãos caírem pesadas pelas laterais. Balança um pouquinho os seus dedos das mãos, solta. Vamos fazer uma posição sentada, vamos um pouquinho mais para trás, para a gente já ficar no tapetinho. Se precisar, pode cruzar as pernas para o outro lado, não dá a maneira como as pernas estão cruzadas. Vamos inspirar, levantar, abrir os braços em cruz e dobrar os cotovelos. E as palmas das mãos bem abertas, aqui vai ter o ângulo, punho, cotovelo e ombro. Mantenha esse ângulo, não deixa nem muito aberto nem muito fechado. Mantenha aqui retinho. Vamos movimentar a caixa torácica, o peito. Na inspiração, leva o seu coração lá para frente e os braços para trás. Inspira. Soltando o ar arredondo da sua coluna, a palma das mãos se toca e traz o queixo em direção à garganta, soltando o ar. Respira. Inspira, repito. Exala, arredondo. Dois. Inspira. Exala. Três. Inspira. Exala. Quatro. Mais uma vez, inspira. Exala. Cinco. A palmas das mãos se toca. Na próxima inspiração, sobe as mãos acima da cabeça, olha para os polegares. Respira profundo. Abre os braços, exalando, deixa os braços caírem pesados. Chacoalha mais uma vez. Abre e fecha a boca. Solta bem. Vamos começar em quatro apoios. Cuide os pés atrás de você, ponha as palmas das mãos no chão, joelhos no chão alinhando os seus joelhos com os quadris e os punhos com os ombros. Espalha bem os dedos das mãos no chão. Abre bem as palmas das mãos. Aqui a gente encontra a postura de quatro apoios, bem alinhada, empurrando o chão com as mãos. Vamos fazer três vezes o movimento do gato. Parece o que fizemos agora sentados. Na inspiração, o peito vai lá para frente, os ombros vão afastando das orelhas, o umbigo aponta para o chão. Soltando o ar redondo da coluna, afasta as escápulas, leva o olhar para o umbigo e o queixo em direção à garganta. Inspirando, dois. Exala, redondo. Solta bem o ar e empurra bem o chão. Inspira três. Exala, redondo. Mantenha o gato olhando para baixo, solta todo o ar. Põe os dedos dos pés no chão. Nós vamos tirar os joelhos do chão só um pouquinho, só um pouquinho mesmo. Mantenha a coluna arredondada e tira os joelhos do chão, mantém. Alinha os ombros com os punhos. Respira três. Se possível, olha lá para o seu umbigo. Dois. Retorna os joelhos para o chão. Mais um movimento do gato. Inspira no peito. Exala, redondo. Vamos tirar os joelhos do chão mais uma vez. Segura três respirações e vamos transitar para o cachorro olhando para baixo. Tira só os joelhos do chão só um pouquinho. Três. Olha lá para o seu umbigo. Dois. E sobe o quadril para cima e para trás. Trazendo as suas orelhas na linha dos braços, olhando para o seu umbigo ou para os joelhos. Movimenta um joelho por vez. Uma perna dobra bastante, a outra estende. E troca. Uma perna estende, a outra dobra. Troca mais uma vez. Mantenha o seu quadril apontando lá para o céu. E troca mais uma vez. Tô tentando. A gente estava aqui no cachorro olhando para baixo e retornamos com os joelhos no chão. Se precisar, movimenta um pouquinho os seus dedos e os pulos. Estiverem te incomodando, tá? Mais um movimento do gato. Inspira e abre o peito. Exala. Exala. Redonda. Solta todo o ar. Gira o seu peito para a esquerda. Leva o braço esquerdo lá para o céu. Inspira. Como se estivesse pegando alguma coisa lá em cima. A sua mão direita vai continuar aqui no chão. Você vai estender a sua perna esquerda lá atrás. Gira o seu pé e põe a lateral do pé esquerdo no chão. E sobra o braço lá para o céu. Continua fazendo essa força como a gente vai se puxando lá para o céu. Respira. Três. Dois. A sua mão que está lá em cima da volta, na sua cintura, lá atrás das costas. Leva o seu ombro esquerdo mais para cima. Equilíbrio. Se possível, olha para o céu. Três. Dois. Volta a mão estendendo lá para o céu. Inspira. Exala. Volta a mão para o chão. Joelho esquerdo para o chão. Mais um movimento do gato. Inspira e abre o peito. Exala e arremota. Deixa eu ver o que é 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 o que é. A perna direita agora vai estender. Ou, aliás, o braço direito estende primeiro. Abre bem o peito. Sente o braço lá para cima. Depois a perna direita estende e gira o pé. O lateral do pé ou a sola do pé fica no chão. O seu punho esquerdo na mesma linha do ombro esquerdo, que é a sua mão de base. Sobe bem e respira. Três. Dois. Dois. Inspira grande. Dá a volta na cintura com o braço direito. Leve o seu ombro direito lá para cima. Abre mais o peito. Mantenha. Três. Dois. Inspira. Exala. Levanta a mão para o chão. Joelho para o chão. Mais um movimento do garfo. Inspira abrindo o peitado e o coração. Exala arredondando. Põe os dedos e os pés no chão. O cachorro olhando para baixo. Adorma com a sua naça. Agora, mantenha. Os calcanhares não precisam encostar no chão. Pode manter os joelhos um pouquinho dobrado. Empurra o quadril lá para o céu. Mantenha as orelhas na linha dos seus braços. Olhar nos joelhos ou no umbigo. Respira, afundando o abdômen na isolação. Dois. Solta o ar profundo. Olha entre as mãos. Caminha um pé de cada vez entre as suas mãos. Afasta um pouquinho os pés no ângulo dos seus quadris. Segura os cotovelos, cabeça, ombros, cotovelos bem pesados. Olhar lá no seu joelho. Solta o ar profundo. Inspira grande. Na próxima exalação, deixe os braços caírem pesados em direção ao chão. Inspira. Sobe desenrolando o vértebra para o vértebra. O último que desenrola o pescoço. Leva os braços para cima da cabeça. Sobra para os polegares. Inspira. Exalando. Tras as mãos frente ao peito. Chamas de rita. Amarasana. Ombros para trás e para baixo. Solta os braços na postura da montanha. Kadasana. Abre bem o seu coração. Sente os pés bem firmes no chão. E o quadril bem encaixado. Contraia um pouquinho o lute para sentir esse encaixe do quadril. Coruna longa. O corpo sempre crescendo. O topo da cabeça sendo puxado lá para o céu. Aqui você encontra a sua expiração mundial. Sente o ar passando no fundo da garganta. Inspirando e exalando profundo. Inspira grande. O arinho que sai apenas pelas narinas. Sente o seu abdome afundando na exalação. As mãos podem ir abaixo dos seus joelhos. Inspirando os braços. Sobe lá em cima. Mais uma vez. Olha para os polegares. Dobre os joelhos. Pesada. Leva o corpo para frente e para baixo. Os braços. Os ombros. O topo da cabeça bem pesado. Deixa o peso do seu corpo para a ponta do pé. Solta profundo. Na inspiração vamos até a metade. Sobe até a metade em área da Uttanasana. As mãos podem ir abaixo dos seus joelhos. Ou os pontinhos do dedo das mãos no chão. Alonga a coluna lá na frente. Afasta bem os ombros das orelhas. Se precisar. Dobre o joelho aqui para manter a coluna longa. Ok? Inspira. Exalando. Aproxima o abdome na coxa. Solta a cabeça e os ombros. Bem pesados em direção ao chão. Mais uma vez. Inspira em área da Uttanasana. Sobe até a metade. Dobre os seus joelhos um pouquinho. Põe as palmas das mãos no chão. No passo largo leva o pé direito lá para trás. Passo bem largo. O calcunhar está fora do chão. O seu tornozelo esquerdo está na mesma linha do joelho esquerdo. Abre bem o coração. Nós vamos subir com as mãos lá para trás. Mantenha aqui o seu abdome próximo ao seu, a sua coxa esquerda. Leve os braços lá para trás como se fosse um avião. Estende bem a painel direita. Olha para um ponto fixo no chão ou para a ponta do seu tapete. Afastando os ombros das orelhas. Dobre bem os seus joelhos esquerdo. Respira. Três. Dois. Na próxima inspiração leva os braços para frente. Sobe os braços lá para cima. Na postura da crescente alta. De alinhasse. A sua perna direita está bem estendida. O calcanhar é como se ele quisesse chegar no chão, mas ele não vai tocar. Mas a perna está bem estendida. Deixa os braços estendidos. Cresce. Dobre bem os joelhos da frente. Se for muito para você, pode aproximar mais as suas pernas, tá? Mas mantenha a perna da frente bem alinhada. Respira. Três. Relaxa o alto. Dois. Inspira grande. E vamos torcer para a esquerda. Exalando. Torce. Abre os braços. Inspira e retorna. Mais uma vez. Dois. Inspira. Torce para a esquerda. Abre os braços. Inspira e retorna. Palmas não se tocam. Exala. Leva as mãos para o chão. Pé direitão. Passo à frente. Os pés ainda estão um pouquinho afastados. Solta bem os braços e os ombros. E o tanasa. Inspira. Sobe até a metade. Abre da tanasa. Afasta as mãos das orelhas. Dobre os dois joelhos. Palma da mão no chão. Pé esquerda. Não passa o largo lá para trás. Mantenha o seu abdômen próximo à sua coxa direita. Alinha bem o seu joelho com o tornozinho. Afasta os ombros das orelhas. Perna esquerda bem estendida. Olhando para a ponta do tapete ou para algum pontinho no chão. Tira as mãos do chão e elas vão lá para trás. Como se fosse um jatinho. Como se fosse um avião. Afasta bem os ombros das orelhas. Dobre um pouquinho mais o joelho direito. Para ficar bem alinhado. Força nas duas pernas. Respira. Três. Mãos bem abertas. Dois. Exala grande. E vamos subir com as duas mãos estendidas. Relaxa os ombros. Cresce os braços. Dobre bem o joelho da frente. Mantém. Três. Dois. Vamos torcer três vezes. Voltamos. Um. Hoje a internet não está. O Instagram deve ter muita coisa acontecendo. Vamos voltar aqui. Pé na direita na frente. Escreve estendida atrás. Vamos girar três vezes. Torcendo para a direita. Se você não girou ainda. Inspira. Exala. Um. Dois. Inspira. Exala. Três. Volta para o centro. Inspira. Sobe os braços. Todas as mãos se tocam. Exala. Leva as mãos para o chão. Pé esquerdo. Dá um passo à frente. Uttanasana. Deixe as pernas ainda afastadas. Solta o ar. Aproxima o abdômen da coxa. E quadrilá para o céu. Inspira. Abre o peito até a metade. Arda. Uttanasana. Exala. Uttanasana. Volta com as mãos no chão. Um passo mais do pé na direita. Volta lá para trás. Anjaniasana. Vamos subir os dois. Vamos adicionar mais um movimento agora. Inspirou. Subiu. No avião. Exala. Inspira. Subiu os braços. Exala. Inspira grande. Gira para a esquerda. Exala. Inspira. Retorna. Aqui o seu polegar direito vai na frente do polegar esquerdo. O esquerdo é na frente do direito. Entrelaça os polegares, dedos bem abertos. E abre bem o peito. Leve o peito lá para o céu. Mantém. Três. Dois. Inspira grande. Exala levando as mãos para o chão. E o pé direito. Dá um passo à frente. Solta o ar. Inspira até a metade. Arda o tanássio. Exala em o tanássio. Aproximando a abdômen da coxa. Mãos no chão. Pé esquerdo. Passo o ego atrás. Vamos subir no avião. Inspira sobre os braços. Mantém a abdômen próximo da coxa. Exala grande. Na próxima inspiração, as mãos estendidas lá para o céu. Exala, alinha. Inspira. Gira para a direita. Exala, abrindo os braços. Retorna para frente. Inspira. Polegar direito na frente, para o esquerdo. Entrelaça os polegares. Abre o peito lá para o céu. Mantém. Três. Dois. Inspira profundo. Exala, leva as mãos para o chão. E agora a gente vai para a prancha. Pune na mesma linha dos seus ombros. Pé direito lá para trás. Mantém em prancha. Alinha puro com os ombros. Se possível, você dois pés juntinhos lá atrás. Contraia glúteo e pernas. Empurra bem o chão com as mãos. Olhando para a ponta do tapete. A sua cervical está na mesma linha da coluna. Respira. Três. Mantém. Dois. Inspira grande. Se precisar, põe os joelhos no chão. Desce em prancha baixa. Chaturanga Tandasra. Mantenha aqui. Nós vamos subir e descer algumas vezes em cobra. Põe o peito do pé no chão. Com suas mãos a pouco abaixo do peito, para os punhos ficarem na mesma linha das suas costelas. Assim, o punho alinha com o cotovelo. A gente vai subir e tirar o pé no chão, talvez as costelas, mas a pélvica e os quadris continuam tocando o chão. Inspira, subiu. Não tira a pélvica do chão. Exala, desce. Um. Inspira. Dois. Três. Junto com a respiração. Quatro. Mais uma vez. Cinco. Mantém. Afasta o ombro das orelhas. Faz o não com o pescoço, os ombros bem longe do seu pescoço. Abre e fecha a boca. Abre bem os dedos das mãos. Abre o coração. Inspira grande. Exala, volta lá para o chão. Aproxima os seus pés lá atrás. Os braços vão para trás, ao lado do corpo. Palma da mão apontando para baixo. Vamos subir como se fosse no avião. Não tira o peito do pé do chão, tá? O pé continua no chão. Vamos subir só o peito. Como se a gente estivesse puxando os seus braços para trás e para cima. Talvez o peito, talvez as costelas saem do chão. Sobe bem o braço. Inspira. Exala, retorna. Dois. Solta o ar descendo. Três. Quatro. E cinco. Mantém. Abre o peito, respira. Três. Sem nenhuma tensão no pescoço. Os braços lá para trás. Dois. Exala, desce. Descansa a cabeça de lado. Dobre um pouquinho os joelhos. Balança os pés de um lado para o outro. Massageando a lombar e os quadris. Solta o pé. Leva os seus calcanhares próximos ao glúteo. Segura no peito do pé ou no tornozeiro, se você for um pouquinho mais flexível. Mantenha o corpo todinho no chão, tá? Só alonga primeiro bem a sua coxa. Só alonga primeiro bem a sua coxa e o joelho. Se você não conseguir buscar o pé ou sentir dor nos joelhos, você pode fazer um movimento sem segurar os pés ou colocar uma faixinha, até mesmo a camiseta e segurando as duas pontas, tá bom? Se você alcançou lá no peito do pé ou no tornozeiro, leva o queixo em direção ao chão, olhando para frente. Primeiro, você vai afastar os ombros das orelhas. Só de afastar os ombros das orelhas, abrir o peito lá para frente, você tem mais espaço para segurar melhor aqui a sua perna. Quem vai fazer força para subir é a perna, não é o peito. Não faz força com a sua lombar principalmente, vai estar alongando a lombar. O peito vai abrir bastante, porque a perna vai ir lá para trás, ó. É como se o seu pé quiser chegar no chão. E nisso ele vai puxando o braço para cima. E a gente desce, exalando. A força está na sua perna. A perna vai puxar o braço para trás, como se o pé quisesse voltar para o chão. E exala, retorna. Mais três vezes, inspira. Três. Solta o ar. Inspira dois. Inspira um. Mantém lá em cima. Aproxima as escápulas. Tenta tirar os seus joelhos ou a coxa do chão. Respira. Três. Dois. Exala. Descansa. Deixa os braços caírem e balança de novo. Os seus pés de um lado para o outro, como se fossem para a vida agitar. Novembro. Dois. Termo. Dois. Muito bem, bota a pondera as aulas dos pés nos lejinhos. Descansa os pés nos lejinhos e se toca. Palma da mão apontando para o chão. Queixo aponta para o chão. Vamos subir. Mais uma vez. Subiu no gatinho, não tira os pés do chão, mantém. Três. Dois. Mantenha aqui, ou se for confortável para você, tira agora os pés do chão. Abre mais o coração. Respira. Quatro. Três. Força na sua perna lá em cima. Como se alguém estivesse puxando o seu braço para trás. Dois. Inspira grande. Exala, desce o peito do chão. Descansa a cabeça para o outro lado, solta o ar. Se estiver sentindo algum incômodo na sua lombar, balança os pés de um lado para o outro. Volta as pernas estendidas para o chão. As palmas das mãos abaixo do peito, os punhos alinhados com as costelas. Afasta bem os ombros das orelhas, vamos subir em puxar gás na cobra. Inspirando, tira o peito do chão. Abre o peito, o brujo alinhado. Vamos fazer esse movimento com os seus pés bem juntinhos lá atrás. Afasta os ombros das orelhas. Sem nenhuma tensão no pescoço. Você empurra o chão com a raiz do punho. Deixa a pélvice pesada. Respira. Três. Dois. Inspira grande. Vamos transitar para a balaça na costura da criança. Os joelhos no chão, vai bem devagar, levando os seus glúteos em direção aos calcanhares. A testa no chão, os braços podem ficar estendidos aqui na frente. Ou eles podem ir lá para trás com as palmas das mãos para cima. Solta o ar, solta o peso nos braços, nos ombros. Sinta o coração pesado. Respira profundo. Pode balançar um pouquinho o quadril de um lado para o outro, para massagear a sua lombar. Solta o ar grande. Leva os braços lá para frente. Põe os seus antebraços no chão. Você vai alinhar os seus joelhos com os cotovelos. Cotovelos não, com os seus quadrinhos. Também com os cotovelos aqui, né? Então, os seus joelhos estão abertos na altura do quadril. E os seus quadrinhos estão na mesma linha dos joelhos. Eles não vão desalinhar, tá? Então, o tempo inteiro aqui. A gente vai caminhar as mãos lá para frente, ó. Pode ser que os antebraços contêm o ar no chão. E o seu coração vai ficar pesado. Então, olha só testa e encoste no chão. Mantenha lá atrás o quadril alinhado com os seus joelhos. E solta o seu coração pesado. Em ela é a taça, na postura do coração. Ou, se você sentir que tem espaço, que essa postura está bem confortável, você pode levar o seu queixo para o chão. Olha lá na ponta do seu tapete. E o coração, talvez, aos poucos, vai chegando mais perto do chão. E solta o ar. Sente o coração ficando pesado a cada exalação. Respira. Cinco. Quatro. Três. Dois. Inspira e dala profundo. Solta o ar grande. Caminha as mãos de volta. Caminha as mãos de volta. Antebraços no chão. E volta para a costura da criança. Agora, com os joelhos bem juntinhos e os braços lá para trás, se você não fez a variação da outra vez. Testa no chão. Solta os braços. Movimento um pouquinho a mandíbula. Quadril de um lado para o outro. Expira e exala profundo. Solta o ar grande. Quando você se sentir pronto ou pronto, traz as palmas das mãos ao lado do seu rosto. Empurra o chão com as mãos. Põe os seus joelhos no chão e as mãos dos seus quadris. Os joelhos, mais uma vez, vão estar alinhados com os seus quadris. Você pode manter agora os dedos dos pés do chão, os calcanhares altos. A gente vai fazer de forma dinâmica, lateralmente, a costura do camelo. Os trácele. Então, o seu quadril vai girar para a esquerda primeiro. E a sua mão vai lá no seu calcanhar esquerdo. Depois que girou bastante para a esquerda, leva o seu quadril para frente. Sobe o braço direito. Respira. Três. Dois. Gira bastante. Vai deixar o quadril pesado em direção ao calcanhar. E gira o peito para frente novamente. Gira bastante o seu quadril para a direita. Leva a mão no calcanhar direito. O quadril lá para frente. Gira bastante. Depois sobe o braço esquerdo. Respira. Três. Dois. E retorna, sentando nos calcanhares. Gira o quadril para frente. Vou fazer esse movimento de forma dinâmica. Mantém os seus joelhos alinhados com os pés lá atrás, com os quadris e os calcanhares. Mão esquerda no quadril esquerdo. Inspira, sobe lateralmente. Exala, retorna, troca. Inspira, sobe para a direita. Exala, retorna. Dois. Solta o ar. Três. Quando desce e desce, ainda torcido e depois retorna para frente. Agora sim. Três. E retorna. Quatro. Ah, meu coração lá para o céu. E quatro. Gira cinco. Ah, muito bom. E senta atrás de você. Deita lá nas suas costas. Traz os dois joelhos para o peito. Compensa. Faz um balancinho para a direita e para a esquerda. Relaxa bem os ombros. Sente as escápulas no chão. Espira, exala profundo. Vamos fazer mais duas posturas. Antes da Shavasana. Halasana, a postura do arado. Você pode fazer com o auxílio da parede, caso essa postura seja intensa para você. Eu vou demonstrar aqui com o auxílio da parede e sem o auxílio da parede, tá bom? O mais importante é você sentir os seus ombros no chão. Os ombros bem afastados das suas orelhas. Espaço na sua garganta. Para o queixo não encostar no peito. Com o auxílio da parede. Mas eu estou muito longe. Você vai tentar levar os seus pés lá na parede, ó. Põe as mãos no chão. Fazendo força, como se fosse uma cambalhota. Leva os seus joelhos em direção ao rosto e os pés trocam na parede. Aqui você acomoda bem os seus ombros. Se conseguir entrelaçar os dedos das mãos, ainda colocar a sola do pé na parede. E talvez vá caminhando os pés para baixo, para baixo, para baixo. Ok? E vai manter aqui. Se o seu pé colocar o chão, ótimo. Mantém. Queixo bem afastado do seu peito e os ombros empurrando o chão. Se você estiver aqui, fica. Se estiver sem a parede, você vai levar os pés direto para o chão. Ou no seu bloquinho, alguma coisa que estiver atrás de você. Dendos dos pés no chão. Ativa bem. Deixa o seu cabinho mais alinhado com os ombros possível. Respira. Três. Dois. Se as suas mãos estão entrelaçadas, você vai desentrelaçar as mãos. Botar as palmas das mãos no chão. Nós vamos retornar contraindo o abdômen e tentar levar o quadril aqui, o bumbum, para cima das suas mãos. Vai deixar as pernas estendidas, voltando. Estende. Força no seu abdômen. Não tira a cabeça do chão. Vai voltando devagar. Vértebra por vértebra. Não tira a cabeça do chão. Não deixa a perna voltar uma vez. Força na perna. Até o seu quadril. E para debaixo das suas mãos. Acomodou aqui. Vai deitar as pernas no chão. Para a postura do peixe. Estende as pernas no chão. Empurra o chão com os seus cotovelos. Tem os cotovelos dentro do corpo. Empurra com os cotovelos. O seu coração está sendo puxado lá para o céu. E o topo da cabeça no chão. Sente como se o seu coração estivesse sendo puxado para o céu. O bumbum não vai sair do chão. E está por cima das suas mãos. Bem pesado. E o seu cotovelo vai empurrar o chão. Dobra bem o cotovelo para empurrar o chão. Topo da cabeça no chão. Alombra a garganta. Abre o coração. Respira. Respira profundo. Exala. Vai desfazendo a postura. As costas no chão. Dobre os joelhos. Tira as mãos por debaixo. Abraça os seus joelhos novamente. Abraça os joelhos. Balança um pouquinho para a direita e para a esquerda. Movimento a mandíbula se precisar. Massageia aqui a sua lombar. Abraça os seus quadrinhos. Respira profundo. Solta o ar abraçando bem as pernas. E faz uma bolinha ali. Banda a testa lá no joelho. Afasta bem as pernas. Afasta bem os braços do corpo. Deixe espaço nas suas axilas. Entre as pernas. Inspira profundo. Enche o corpo de ar. E solta de uma vez um suspiro. E descansa. Sende todo o seu corpo entregue ao chão. O peito aberto. Os braços e as pernas bem relaxados. Qualquer e toda a tensão ir embora. Respira mais algumas vezes. Daqui a enche a vassana. Trazendo no seu coração mais uma vez. Fique enche o vaso na minha deitada. E vai trazendo no seu coração. Aquele sentimento de gratidão. Lembra pelos motivos pelos quais. Você se sente grato ou grata no dia de hoje. Sende o seu coração se enchendo de gratidão. A medida que o seu corpo vai relaxando. E o ar vai levando embora. Na exalação. Qualquer desconforto. Preocupação. Quando você inspira. O ar entra no seu corpo. E você sente que tem muito espaço no seu peito. Seu coração. Ele está num lugar que tem muito espaço ao redor. E esse espaço ao longo dos próximos dias. Vai sendo preenchido daquilo que o seu coração vai cultivar. Daquilo que já fez parte de você. Vai indo embora. Ficando no passado. E fica apenas a gratidão. E junto com essa gratidão. O coração vai cultivando todos os sentimentos. E as virtudes que você quer construir no seu próximo ano. Deixe que o seu coração ao longo dos próximos dias vá encontrando. Quais são essas virtudes. Esses sentimentos. Para que nos primeiros dias do ano novo. Você possa encontrar as suas metas. Os seus objetivos. Aquilo que você realmente deseja cultivar de tempo para fora. Aquilo que vai transformar e te manter no caminho do teu propósito. Inspira profundo. Abra a boca e exala de uma vez. E vai aos poucos movimentando os dedos das mãos. Os dedos dos pés. Pé espreguiçando. Corpo devagar. Com gentileza. Pernas e braços. Até rolar. Procelada direita em postura fetal. Descansa um pouquinho a cabeça no braço. Solta o ar profundo. Se quiser pode ficar mais tempo em postura fetal. Tempo que você julgar necessário. Se você tiver esse tempo. Mas se você estiver se sentindo pronta ou pronto. Usa a força das mãos e dos braços. Para ir levantando o corpo devagar. Até encontrar a sua postura sentada de pernas cruzadas. No seu próprio tempo. Ao encontrar a postura sentada. Inspira levando os braços acima da cabeça. Olha lá para os polegares. Exala fechando os olhos. Trazendo as mãos em frente ao seu coração. Inspira profundo. Exala profundo. Leva os seus polegares para ocupar o espaço entre as suas sobrancelhas. Em um gesto de cultivar a clareza de pensamentos. Inspira grande. Exala grande. As mãos descem. Os desindicadores tocam os lábios. Em um gesto de cultivar palavras de sabedoria. Inspira grande. Inspira grande. E exala grande. E as mãos em frente ao coração. Em um gesto de cultivar sentimentos de amor. Ações de bondade e compaixão. Inspira profundo. Exala profundo. Que nós possamos também cultivar a paz. Nos pensamentos, nas palavras e nas ações. A luz divina que existe em mim e conhece e saúda. A luz divina que existe em você. Namastê. Muito obrigada por estar aqui comigo. Bonito ver tantas pessoas. Numa semana especial praticando yoga juntas. Obrigada por estar compartilhando a sua energia comigo mesmo. Com a distância. Pode refazer essa aula durante a semana. E se você quiser fazer, praticar mais yoga comigo. Já me segue lá no Instagram. Me manda uma mensagem. Fala, cara, eu te vi na Obu. Estou aqui. Quero saber mais sobre o grupo de yoga para mulheres. Ou saber sobre o curso para iniciantes. Aproveita que hoje é o último dia. Que eu deixei um presente de Natal para você. Natal Namastê. Então você pode fazer o curso de yoga para iniciantes. Com 40% de desconto. Ou já garantir sua vaga também para o grupo de yoga para mulheres. O grupo de yoga que se chama a Comunidade Yoga Lunares. Junto com o curso também com 40% de desconto. Entra lá no meu perfil. E aproveita que é só até hoje. Tá bom? Um beijo. Muito obrigada. Amo pelo espaço. Nos vemos na próxima semana. Na primeira aula de 2022. Até lá. Tchau, tchau.